E quem está feliz com a recente perda de assinantes da Netflix é a Disney+. A plataforma de streaming ganhou quase 8 milhões de assinantes no início deste ano, indicando uma possível migração dos clientes. Vejam agora. A Disney está contente com os resultados da sua plataforma de streaming. Só no primeiro trimestre de 2022, o serviço ganhou 7 milhões e 900 mil novos assinantes, algo bem acima da previsão de pouco mais de 5 milhões. O balanço foi bem diferente do que apresentou a Netflix, cujas ações caíram depois da empresa ter registrado perda de cerca de 2 milhões de assinantes também no primeiro trimestre. Agora, os investidores que duvidaram do futuro deste modelo de negócio por causa dos resultados da Netflix renovaram as esperanças diante dos números positivos da Disney. Vale lembrar que a companhia gastou 1 bilhão de dólares no início do ano para adquirir todos os direitos de conteúdo dos Disney para tê-los somente na própria plataforma. E isso inclui os sucessos da Marvel e também da Pixar. Agora, o serviço é a aposta da empresa para concorrer no mercado com a Netflix e com a Amazon, conseguindo atrair cada vez mais audiência. Por enquanto, o Disney Plus conta com 137,7 milhões de assinantes, enquanto a Netflix tem cerca de 200 milhões. O YouTube Shorts anunciou um recurso que deixa o aplicativo com muito mais cara de TikTok. A empresa segue em busca de melhores resultados para conseguir fazer concorrência à rede social chinesa. O YouTube anunciou o lançamento da Green Screen, um recurso que insere uma tela verde que vai servir como chroma key no Shorts. A ferramenta permite que qualquer material postado no YouTube seja plano de fundo para um novo conteúdo original da plataforma de vídeos rápidos. A tela verde é mais uma ferramenta inserida pelo YouTube para deixar a plataforma mais parecida com o TikTok. Além dela, o Shorts também oferece outros recursos que permitem a produção de vídeos em grande escala, com uma edição facilitada. O YouTube Shorts conta atualmente com uma função de retoque de suavização de aparência, uma ferramenta para aumentar a iluminação em ambientes escuros, e um recurso que alinha o assunto do último quadro de um vídeo com um novo. Há ainda um editor de texto e uma linha do tempo para adicionar mensagens sobre os principais vídeos, além de vários filtros. Antes da tela verde, o YouTube Shorts recebeu uma ferramenta de corte, que foi o que efetivamente tornou possível que todo o conteúdo postado na plataforma pudesse ser transformado em um material original dos Shorts. Tchau, tchau.